De volta a 7h37, o assunto agora é a história de uma atleta de fisiculturismo. O nome dela, Priscila Dias Barbalho, que é de Teoflotone e participou do Campeonato Mineiro realizado no último domingo em Belo Horizonte. A teoflotonense subiu no pódio. Quem vê a Priscila assim focada, não imagina que há 6 meses ela levava uma vida diferente. O treinador a inspirou. Quis começar a fazer educação física, aí comecei a trabalhar como estagiária e trabalhando com esse meu treinador que me colocou no mundo do fisiculturismo. Logo nas primeiras aulas, Patrick viu que a Priscila tinha o perfil para competir e foi aí que veio o convite. Nela ali viu um potencial enquanto ela treinava, viu a cintura muito fina, viu que tinha boas proporções e se encaixava perfeitamente na categoria biquíni, que é a categoria dela. Desde então a gente veio, propus para a Priscila um trabalho, né, de pro-estreantes. Perguntei para ela se ela tinha essa vontade, esse desejo de competir, se ela estava disposta a abdicar. Porque fisiculturismo, que ainda não, é um mundo de abdicações, né. Desde as abdicações, quando a pessoa começa a gostar daquele processo, vira literalmente um hobby muito bom, é prazeroso. E o trabalho em si foi bem trabalhoso no começo, porque eu peguei a Priscila do zero, ela não sabia, basicamente não sabia treinar. A visão que ela tinha de fazer dieta era totalmente diferente. Então, no fim, foi muito satisfatório. Com apenas seis meses de treinamento, disciplina e muita dedicação, Priscila perdeu 15 quilos. Hoje, pesando 50 quilos, ela já participou de duas competições. A atleta garantiu o vice-campeonato nas duas oportunidades, mostrando que tem potencial para ir mais além. A comemoração da Priscila é em ritmo de preparação. O próximo desafio da atleta é no dia 28 de outubro, onde ela vai à BH disputar o Mr. Minas. Agora é um desafio maior ainda, a gente visa ir no Mr. Minas, que é um campeonato aberto, nacional. Então, assim, eu vou conhecer gente de tudo quanto é lugar, de estados, e vou dar o meu melhor pra continuar no pódio. Priscila conta que o treinamento é pesado, porém, com os resultados positivos, passa a ser compensador. Eu me descobri no esporte. Pra mim, eu achei que eu não ia conseguir. A partir do momento que eu comecei, eu falei, aqui é meu lugar. Eu me descobri no esporte, de verdade. Eu gosto, pra mim não é sacrifício treinar, fazer dieta. Então, eu consegui adequar esse mundo ao meu estilo de vida. Então, é toda uma preparação especial, né? Sim. Dietas restritivas, treinos intensos, cardios longos. E tem que ter um foco muito grande, porque você acaba abdicando muito da vida social. Tudo na vida você tem que abdicar por algo, né? E o fisiculturismo não é diferente. A gente abdica muito pra estar vivendo isso, pra estar passando pela preparação e viver naquele momento de glamour no palco. Orgulhosa, a atleta mostra as conquistas. Satisfação que também passa pelo treinador, que é quem acompanha a atleta antes e durante as competições. É um orgulho muito grande, né? Primeiramente, uma resposta sobre o meu trabalho que me deixa muito contente, porque a gente trabalha, a gente espera colher frutos, né? Então, ver, precisa ser, ir tão bem no esporte, logo de cara, assim, né? É algo muito satisfatório e muito prazeroso colher esses frutos.